Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Olha que legal esses cartões telefônicos de frutas. Nossa, mas deu até uma fome. Olha que vontade de comer frutas. Particularmente também, eu acho esses cartões muito bonitos, muito bem fotografados, muito legal. Eu tenho só quatro aqui, pessoal, desses cartões. Se você tem coleções aí, manda, vamos negociar. Ou se você quiser esses quatro cartões também, vamos negociar. A gente vende, aluga, arrenda, empresta, negocia em carro, negocia em apartamento, a gente faz negócio em bicicleta, a gente faz negócio em qualquer coisa. É só você entrar em contato aí e dizer, olha, eu preciso desse cartão aí, fulano de tal. E aí nós vamos negociar. Negociar é o nosso lema, a gente é empreendedor. Então vamos negociar, vamos trocar, vamos vender, alugar, arrendar. E só não empresta. E emprestar é complicado, né, pessoal? Emprestar não tem volta, viu? Tem coisas que a gente empresta, se arrepende, pro resto da vida. Mas aí, você tem ou não tem? Você gostou ou não gostou? Comenta, se inscreva no canal, que eu preciso comprar minha BMW ainda esse ano, pessoal. Preciso comprar a BMW, tô cansado de andar de bicicleta. A minha magrelinha já não aguenta mais. Quebra e o arrumo, quebra e o arrumo. Eu preciso de inscritos no canal para comprar lá aquela BMW, ok, pessoal? Um abraço a todos aí. Mochê, mochê, mochê.